Ainda quando criança, sonhamos com um mundo onde tudo é possível. A capacidade de sonhar não tem limites. Educar significa cuidar e brincar de forma a oferecer o desenvolvimento e a aprendizagem, através de descobertas prazerosas, onde o indivíduo possa viver com entusiasmo diante da vida. Tradição com perspectivas e propostas educacionais inovadoras. Nosso papel é entender, valorizar e maximizar o potencial de cada aluno. Aulas interativas e dinâmicas com recursos de última geração. É a tecnologia criando novos cenários e possibilidades para ensinar e aprender. Com equipe qualificada, o conhecimento não se restringe ao conteúdo. Privilegiamos a construção do pensamento e o desenvolvimento da autonomia com competências e diferentes habilidades que permeiam saberes da vida. Valores humanos essenciais, pautados nos ideais da fraternidade, união e fé. Compartilhados entre pais e filhos. Formando cidadãos éticos, preparados para viver em sociedade. Venha fazer parte dessa família. Colégio São José, educando na paz e no bem. www.csjose.com.br Matrículas abertas 71-3555-3400 O Colégio São José pertence a CONFIC, Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição. www.csjose.com.br Se inscreva no canal! w website www.csjose.com.br www.csjose.com.br www.csjose.com.br